Ainda bem que eu desliguei a minha senhora da merda. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora da merda. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora da merda. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora da merda. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora. Ainda bem que eu desliguei a minha senhora. Ainda bem que eu desliguei. Ainda bem que eu desliguei. Eu desliguei a minha senhora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.